Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Mastellini, referência no teste para Covid-19. E olha só a pergunta sobre implante dentário. Pode haver a rejeição do implante dentário? E por que acontece essa rejeição? Bom dia, doutor Eduardo! Olá, Maita! Respondendo a pergunta, sim, pode haver a perda do implante ósseo integrado. E aí, a razão pela qual ocorreu a perda precisa ser bem investigada. Quais são os aspectos que levam o paciente a perder o implante? Primeiro, considerando que o paciente tem boa saúde física, tem boa condição sistêmica, que ele não é, por exemplo, portador de diabetes descompensado, hipertensão sem controle, doença autoimune, que ele não faz uso de medicações específicas para terapia do câncer, especialmente na finalização do tratamento de qualquer que seja o câncer, exemplo, bifosfonato. Se o paciente não está enquadrado em situações clínicas que impeçam a colocação de um implante, muito provavelmente a perda do implante pode ter ocorrido, por exemplo, por sobrecarga precoce do implante. Esse é um fator que pode levar à perda do implante. O implante, seja ele qual for, colocado na maxila, no arco superior, ou na mandíbula, no arco inferior, é necessário respeitar um período chamado de osso integração, que é a ligação do osso à superfície do implante. E durante este período é muito importante que o implante permaneça estável, sem nenhum tipo de movimentação ou micromovimentação. Então, se o paciente não se enquadra em nenhuma condição clínica que por si só impeça a colocação de implantes, ou, uma vez instalados, impeçam a ocorrência da osso integração, os fatores muito provavelmente estão relacionados a aspectos mecânicos de falta de estabilidade primária do implante. Seja por descuido do paciente, seja ainda por algum aspecto que, por mais que o paciente tenha cuidado, efetivamente não há a estabilidade primária necessária e a osso integração não acontece. Isso não impede que o paciente se submeta, num segundo momento, a um novo procedimento, uma nova tentativa de implantação, desde que ele não seja portador de qualquer problema de saúde que contraindique a colocação de implante. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Um bom dia. Um bom dia.